E aí galera, meu nome é Cassius, sou aqui de São Paulo, estou aqui na feira Campus Party em São Paulo e eu quero dizer para vocês que é muito bom estar aqui nessa feira, é bacana saber que tem tecnologia aqui e a gente usa o vídeo e tudo isso daí. E falar para vocês o que mais me chamou a atenção aqui foi os grandes simuladores de voo, que até então poucas pessoas tinham acesso a isso. É bom você estar observando como funciona, como que é você pilotar uma nave, um helicóptero Enfim, vocês podem vir aqui e ver como que é bem bacana nesse simulador. Galera, vamos aparecer aí, é isso aí.